Uma obra que vai garantir a segurança hídrica no Ceará por 30 anos. É o Eixão das Águas, que teve o último trecho inaugurado nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. E durante a cerimônia, a presidenta também entregou máquinas e equipamentos para 141 municípios cearenses. 172 equipamentos, entre moto, niveladoras, pás carregadeiras, caminhões caçamba e caminhões pipa, foram entregues a 141 municípios cearenses. O investimento foi de quase 50 milhões de reais. Com mais esse lote de equipamentos, os municípios do Ceará já receberam cerca de 800 máquinas por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse maquinário tem importância especial para cidades atingidas pela seca. A retroescavadeira tem sido muito usada para cavar cacimba no leito dos rios e dos riachos, fazer água tanto para os animais como também para as populações. Então, esses cinco equipamentos, eles têm sido de vital importância para nós aqui na convivência com o semiárido. Mais de 5 mil municípios brasileiros, que têm até 50 mil habitantes, receberam do governo federal pelo menos um equipamento para a conservação de estradas vicinais. Essas máquinas, entregues pelo governo federal a pequenos municípios, ajudam a melhorar as condições das estradas vicinais, facilitando o deslocamento das pessoas na zona rural e o escoamento da produção de agricultores familiares. A meta é concluir a entrega de 18 mil equipamentos até o final desse semestre. Obras para melhorar as estradas, estradas que sejam instrumentos de escoamento da boa produção que melhora a renda e desenvolve os municípios, mas também estradas que integram as comunidades. Ainda em Fortaleza, a presidenta Dilma inaugurou o último trecho do Eixão das Águas, um sistema de abastecimento composto por canais, túneis e aquedutos. O sistema, com extensão de 255 quilômetros, leva a água do Açú de Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza e para o complexo industrial e portuário do Pecém. O Eixão, considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Ceará, também é responsável pela integração das bacias hidrográficas do Jaguaribe e da região metropolitana, beneficiando uma população de quase 4 milhões de habitantes e garantindo água para os próximos 30 anos. O quinto trecho, último a ser entregue, tem 56 quilômetros de extensão. Nós hoje não estamos só fazendo pequenos trechos ou trechos emergenciais. Temos de fazer obras emergenciais, obras pequenas, temos de fazer. Mas aqui hoje nós estamos fazendo uma das obras estruturantes para a segurança hídrica do Ceará. Ter a garantia que durante 30 anos, aqui, nessa região onde vivem, estão concentradas a maior população urbana do Estado, o maior conjunto de pessoas, é algo estratégico para o Estado do Ceará. E aí Então, vamos lá.